Oi gente, eu tô com uma abertura de caixa aqui pra vocês, meu segundo pedido do ciclo 1 de 2019, porém é a minha primeira abertura de caixa aqui no canal no ano de 2019, porque além de eu ter andado muito atarefada, eu também tô com problema sem editor, meu computador deu problema, né, eu fiquei sem editor, mas hoje, gente, em nome de Jesus, meu computador chega do concerto e eu já vou estar com o editor aí, já vou conseguir soltar os vídeos do ano novo, que eu não consegui soltar pra vocês de como foi meu ano novo, né, e os vídeos que eu tô soltando aí no canal, esse, o outro vídeo sobre as minhas metas, os vídeos, os dois vídeos vão ser sem edição, porque, como vocês sabem, né, que eu acabei de falar, eu tô sem editor, então, por isso eu não tô conseguindo soltar os vlogs, já tem vlog do ano novo, vários vlogs aí após o ano novo desse ano pra soltar, e ainda não consegui soltar por esse motivo, peço perdão pra vocês, mas essa semana já vai ao ar aí todos os vídeos atrasados, já vai ao ar muitas novidades aqui no canal. Então, meus amores, segundo pedido do ciclo 1 de 2019, pedi aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caixas de sabonete do ameixe flor de cerejeira, que tava na promoção, aí aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caixas do algodão, que tava na promoção, né, com 5 unidades, pedi 9 de cada, gente, melhores fragrâncias, né, além da cereja avelã, essas são as melhores fragrâncias, assim, na minha opinião. Aqui, gente, foi um pedido pequeno, tá? Aqui eu pedi o Natura Home, pedi o Deocorporal, 3 Natura Home e Deocorporal, 3 Refil, tá aqui o Refil. Aqui, gente, o Refil dos Hidratantes do Essencial, do Essencial Exclusivo, ó, aqui, gente, 200 gramas, eu pedi aqui, ó, um do Essencial tradicional, 2 do Essencial Exclusivo, que é o que eu mais vendo, e um do Ilia, o Ilia tradicional, né, pra ter aí, porque eu tenho muitos clientes que usam esses hidratantes acetinados, que são maravilhosos, e o Refil sempre sai mais em conta, né, gente? E aqui, gente, um Natural Homem Essence, perfume, e 4 desses aqui que estavam no Emporio, ó, o sabonete líquido do Naturé. Gente, eu só não gostei muito da validade dele, que veio pra esse ano, não vai dar pra mostrar aqui, gente, mas é pra... puxa, gente, tá ruim de olhar. Pra outubro de 2019, então até meio do ano aí eu tenho que estar vendendo esses sabonetes líquidos, porque senão depois fica ruim, né, gente, porque senão passa validade, mas com certeza um já é do meu filho, né, porque esse sabonete líquido aqui do Naturé é muito bom, olha, eu gostei dele, ele é bem grande, são 200ml, gente, ó, não sei se vai dar pra ver, mas é 200ml, e bem legal aí, gente, olha que legal, vem aqui dentro da caixinha, ó. Vem uma cartelinha de adesivos, né, a Naturé aí sempre surpreendendo as crianças, sempre vem essas coisinhas legais, lá dentro vem os desenhos pra pintar, ó, muito legal essas caixinhas da Naturé, né, gente? E eu consegui pegar só 4, pena, gente, só tava disponível 4 aqui pra minha região. E aí aqui, gente, as sacolas, que eu peguei o pack de sacolas aí na pontuação, né, meu boleto, é isso aí, meus amores, foi só isso, meu pedido, daqui pra frente vou começar a gravar todas as caixas de novo, aberturas de caixa, acabou as férias aí, né, gente? Bola pra frente, serviço de novo, então vamos lá, só correr aí. Então é isso aí, meus amores, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal quem ainda não for inscrito, né, ative o sininho das notificações pra ficar por dentro aí de tudo que eu vou tá colocando no canal, e quem tá com saudade dos meus vlogs, hoje mesmo, assim que chegar o computador, eu pedi pra colocar dois editores, e o editor que eu usava era o Movimaker, e ele tava dando problema. Do nada, gente, começou a parar de funcionar, mas o problema todo era no computador, né, já tinha que trocar o programa do computador mesmo, atualizar, que tava muito antigo. Então aproveitando que atualizei o computador, já pedi pra colocar, além do Movimaker, outro editor de vídeo pra ficar com dois editores, pra não ter esse problema aí, né, gente? Pra poder conseguir tá editando e colocar vídeos melhores pra vocês. Então quem tá com saudade aí dos meus vlogs, dos meus vídeos, hoje mesmo, quando chegar o computador, já vou editar o vlog do Natal, do Ano Novo, e já vou começar aí a soltar vários vlogs. Então é isso aí, meus amores, fiquem com Deus, obrigada por ter assistido, um beijão e tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!